Fala galera, sou o... Fala, Al. Fala galera, aqui é o canal Kelvin Jailer. Eu sou o Alisson. E antes de você ver o vídeo, por favor, inscreve aqui no canal. Dá o like se você gostar mesmo. E compartilha pra todo mundo. Isso mostra o quanto vocês estão gostando do nosso vídeo. E segue a gente no Instagram. O vídeo vai estar na descrição. E o meu vai estar aqui embaixo do meu vídeo. E aqui é a música e aqui é o canal. Fui! E aí 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 E aí